Eu sinto a sua tristeza e vejo em seu olhar Perdeu alguém que ama e só quer chorar Mas talvez já seja a hora da vida prosseguir E se você abrir seu coração, o amor virá então Você merece ter uma família E o caminho é se abrir pro amor É um sentimento que traz o alento Vai com você Onde for E esqueça o seu foguete Procure entender A força que quer encontrar Estava em você A alma dela vive É só você sentir Sou um jeito de acalmar a dor Se abrir Para o amor Sim, barreiras Eu quero a minha irmã Ainda sou um mala sem alça? É, mas é o meu mala sem alça Tá, podemos ir embora Sim Pera Mas e você? Acho que é tarde demais pra mim O Rowey não vai voltar mais Esqueça o presente Você não está mais só O amor que tanto busca Está ao seu redor Seu Rowey está por perto É só você sentir É só você sentir É só você sentir É só você sentir Pois viver Pode ser Pode ser Incrível Incrível Igual você Igual você Amém.